E aí pessoal, tudo certo? Diretamente aqui da Central Caminhões, mostrar uma exclusividade, caminhonete que ninguém tem e quem tem não vende, Ford F250, a última que saiu, Heavy Duty 2011, completaça, 4x4, olha só pessoal, pneus BF, BF Goodrich, novos, bloqueio, roda livre, perdão, desativou aqui, ela anda normal como 4x2, sem estar consumindo mais combustível por isso, olha os detalhes de chassi, caminhonete usada somente em viagens para asfalto, o antigo dono viajava muito para São Paulo, Curitiba, ela é toda lisinha, retinha, não é batida, capota marítima, ela ficou com um parecer assim, bem americano assim, ela é um caminhonete bem robusto, os pneus traseiros, a parte da suspensão pessoal, olha só, bem novinha, bem rara, bem exclusiva, mostrar aqui a parte interna, olha só, toda lisinha, retinha, tem os estribos originais, 4x4, engate de carretinha, olha só por baixo pessoal, caminhonete que quem tem não vende, olha só, protetor de caçamba, mostrar aqui a parte interna dela, porta pessoal, tudo original, essa caminhonete aqui é o seguinte, ela era da cidade de Timbó, cidade vizinha nossa aqui de Indaial, ela passou de pai para filho, ó, chavetinhas, vidros elétricos, retrovisores elétricos, trava elétrica, parte interna toda original, toda original pessoal, olha só, aqui ó, não tem detalhe, tapete original, F250, airbag, ABS, tração aqui ó, 4x4, 4x4 reduzida, 5 marchas, MP3 player, CD original, coisa de primeira pessoal, de primeira mesmo, painel dela, 348 mil quilômetros, lembrando que é motor, cumis, é motor para um milhão de quilômetros, essa caminhonete era usada para viagem, vocês podem botar ela em um elevador e olhar por baixo, é todo original, não bate nada para andar, nada, não tem nenhum ruído interno, suspensão, toda original, sem detalhe algum, olha só pessoal, isso é tudo original, tá, a toda prova, garantir procedência aqui da Central Caminhões, melhor qualidade, quem tiver interesse, disponível aqui na Central Caminhões Limitado, em Daial. Tchau. 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 Tchau.